Primeiro dia no Brasil Oi Pega a receita não Você tá ligado que hoje é dia de promoção né Promoção Qual promoção cara Fala abaixo É a promoção da Amanda Você conhece a Amanda Não conheço a saudade não Não conheço a Amanda Não Amanda é aquela que te mandou ajoelhar Pra você me dar uma super mamada Não faz isso mano Vamos ver onde você está escondido Não faz isso cara